Galera, vou mostrar para vocês aqui como iniciar a trança de oito tentos. Então, eu estou aqui com um trançado de quatro no meio, então agora eu vou juntar para oito, certo? Então, a gente tem quatro tentos de um lado, quatro de um outro. Então, aqui eu estou nas laterais ou extremidades da trama, eu tenho como se eu fosse continuar a trança de quatro, certo? Por baixo de dois aqui, por cima de um, tudo bem? Então, como se eu fosse iniciar a trança de quatro, eu parei aqui, desmanchei um pouquinho para a trança ficar mais firme, para eu estar mostrando para vocês aqui como que eu vou dar sequência, descer ela bem com os pares separados aqui. Eu vou pegar o primeiro do lado direito, né? E vou passar ela por baixo de um, desse tento aqui da minha esquerda, e por cima de um. Agora eu vou pegar o segundo, da direita, vou passar por cima de um e por baixo de um. Observe que formou 2X, eu vou encostar aqui. Vou passar um pouquinho de gel fixador, gel de cabelo, transparente, para dar uma amaciada aí. O peso mesmo já contém água, né? Então, agora, qual que é o próximo passo? Iniciar de que maneira, né? Observe aqui, vou pegar mais de trás, e vou jogar ela por baixo, no meio das duas, na lateral esquerda. E vim por cima de dois, beleza? Agora eu vou pegar mais de trás da esquerda, passar por baixo, no meio de duas, por cima de dois. Encosta ali, vou pegar mais de trás da lateral, vou jogar por baixo, e no meio de duas, por cima de duas. Encostei, agora vou pegar de baixo, de trás, né? Vou jogar por baixo, no meio de duas, e por cima de dois. Continuo com a última, né? De trás da direita, joga ela por baixo, né? Pra esquerda, no meio de duas, por cima de dois. Aqui a minha trança já tá formada. Ajusto a mais de trás da direita, ajusto a da esquerda, ajusto uma da direita, ajusto uma da esquerda. Ajusto uma da direita, uma da esquerda, uma da direita, e a última. Então, sempre que você puxar uma de um lado, puxa a do outro, e segue. Qual que é a última aqui? Observa lá. A que tá mais atrás, é essa ou essa? É essa. Então, você vai pegar ela, vai continuar. Observe que aqui a gente tem todas juntas, tem que separar os pares. Jogando por baixo, né? Por baixo, no meio de duas, por cima de dois. Nas tranças redondas, pessoal, a gente trabalha sempre com a flor do couro pra cima, né? A parte do pelo vai ficar pra cima. E o carnal vai ficar por baixo. Então, vai ficar interno na trança. Então, pegando aqui, né? Observe que a minha flor do couro, ela tá pra cima, e o carnal, ela tá pra baixo. Então, à medida que você joga ele no trançado, ele vai ficando sempre pra dentro da trança. E continua. Aqui a gente já tem a nossa trança, né? Formada. Mais de trás, no meio de duas, por cima de duas. Mais de trás, da direita pra esquerda, no meio de duas, por cima de duas. Mais de trás, da esquerda, joga por baixo, pra direita, no meio de duas, por cima de duas. Mais de trás, joga por baixo, no meio de duas, por cima de duas. Mais de trás. Por baixo No meio de duas Por cima de duas Beleza? É isso aí galera